Oi, eu sou o Pitel. Manos, eu não sou muito de assistir TV, cara. Mas, houve um tempo que eu assistia BBBs. A última vez que eu assisti BBB foi no ano de 2016. Porém, veio 2021. Mesmo eu não assistindo BBB, eu fiquei sabendo de tudo o que tava rolando. Até porque o assunto que rolava aqui em casa era esse. Era sobre a Karol Conká, era sobre o meu xará, o Lucas. E também, bastava eu adentrar no meu Twitter, que toda hora em alta tava o nome de um participante do BBB. Ou seja, mesmo sem eu assistir o BBB, eu tava por dentro de tudo o que tava rolando lá. E ontem, a Karol Conká saiu do BBB com a maior taxa de rejeição. A mulher teve mais de 99,17% dos votos. Uma das coisas que me deixou muito curioso era saber qual seria a reação dela ao ver que ela foi eliminada com essa grande taxa de rejeição. E quando ela visse que ela perdeu muitos seguidores. Porque ela foi uma das participantes que mais perdeu seguidores, cara. Tem muitas pessoas que adentram no BBB com o intuito de ganhar seguidores. Até porque, se você for uma pessoa anônima, cara, e adentrar no BBB, tem uma grande chance de você ganhar muitos seguidores. Como no caso do Lucas, o cara ganhou um monte de seguidores. O cara tá com quase 10 milhões de seguidores. Imagina aí, um dia você é uma pessoa anônima, não tem quase nenhum seguidor. E no outro dia você tá com quase 10 milhões de seguidores. Como no caso da Karol Conká, ela é uma figura pública. Ou seja, qualquer besteira que ela fizesse, isso ia prejudicar tanto ela dentro do BBB, como também a sua vida profissional. E foi isso que aconteceu. E ela entrou no BBB com mais de 1 milhão e meio de seguidores. E depois de todas as polêmicas que ela se envolveu, ela ficou apenas com 1 milhão e 200 mil seguidores. Ou seja, em pouco tempo ela perdeu mais de 300 mil seguidores. Nossa, manos. Então tava todo mundo doido para ver qual seria a reação dela ao ver que ela perdeu tantos seguidores. Mas já tava rolando boatos de que ela estava por dentro de tudo que tava acontecendo. Que a galera lá do BBB tinha chamado ela pra conversar e tinha explicado o que tava acontecendo com relação a tudo isso. Nem à toa que quando ela viu que ela saiu com grande taxa de rejeição, ela nem se ficou muito surpresa com isso. Porém, uma das coisas que mais chamou a atenção das pessoas foi com relação ao número de seguidores. Porque há poucas semanas atrás ela tava com 1.200 seguidores. E agora, do nada, ela tá com quase a mesma quantidade de seguidores do que quando ela adentrou. Foi daí que começou a surgir diversas teorias de que a Globo comprou mais de 200 mil seguidores para a Karol Conká. Vale ressaltar que eu não tô afirmando nada, manos. É apenas uma teoria que tá rolando aí. As pessoas estão afirmando que a Globo comprou mais de 200 mil seguidores para a Karol Conká. Eu não sei se vocês sabem, mas a compra de seguidores é possível, cara. O tempo todo chega algum maluco no meu Instagram oferecendo seguidores. Falando, ah, pague tantos reais por tantos seguidores. Ou seja, a compra de seguidores é possível. E tão dizendo, né, segundo rumores, segundo boatos, que foi isso que aconteceu com ela. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Mas, com relação a tudo isso, eu também tenho outra teoria. Eu acredito que o que aconteceu foi o seguinte. Muitas pessoas pararam de seguir ela por causa das atitudes erradas que ela teve ao longo do programa. Quando ela saiu, algumas pessoas voltaram a seguir ela novamente. Até porque o objetivo de todo mundo era tirar ela do programa. E isso as pessoas já tinham conseguido. Então, muitas pessoas, não vendo por que mais detestar ela, voltaram a seguir ela novamente no Instagram. Mas, vale ressaltar que isso aqui é apenas a minha opinião sobre isso. Mas, a conclusão com tudo isso é que, se você é uma pessoa anônima e entrar no BBB, cara. Se você não fizer nenhuma besteira, você só vai sair ganhando. Se você não ganha um prêmio final, pode até mesmo acontecer de você ganhar aqueles prêmios que tem ao longo do programa com as provas. Se você não ganha nada, mas quando você sair, você vai sair com muitos seguidores. E se você, né, souber usar isso a seu favor, você vai conseguir transformar suas redes sociais como uma fonte de renda. Mas, no caso de uma pessoa pública, isso pode ser muito prejudicial se você fizer alguma besteira. Porque uma pessoa anônima não tem nada a perder. Mas uma pessoa pública, diferentemente, tem tudo a perder. Ou seja, qualquer besteira que você fizer lá dentro, mano, você tem uma grande chance de perder um monte de seguidores. Além de perder seguidores, como no caso da Karol, eu tenho certeza que ela manchou a reputação dela perante muitas empresas. Com certeza, nenhuma empresa vai querer uma determinada pessoa que saiu do BBB com a maior taxa de rejeição para representar ela. Nenhuma empresa vai querer isso. Pelo contrário, as empresas querem pessoas que são amadas pelo público. O BBB não fez nem um pouco bem pra ela. Eu vi esse BBB mais como um teste social. E como eu sempre falo, mano, o seu criador de conteúdo preferido, ou o seu artista preferido, não é nada daquilo que você pensa. Mas eu não tô aqui pra desejar o mal dela. O que passou, passou. Com certeza vai ser muito difícil pra ela conseguir recuperar a sua reputação. Até porque, cara, quando você mancha a sua reputação, é muito difícil de recuperar. Principalmente quando você é uma pessoa pública. Como eu sempre falo, só existe uma pessoa no mundo que é capaz de destruir seu sonho. E essa pessoa é você mesmo. E no caso da Karol, isso ficou bem claro. Não só no caso dela, mas no caso de diversos outros participantes. Me sigam todos no Twitter e no Instagram. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e um beijo do Pitelzinho. Fiquem todos com Deus e um beijo do Pitelzinho.